A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Bem-vindos à antes-streia da segunda temporada da Escola dos Youtubers! Ou é da Y com o novo episódio do Tornado Gaming! Venham! A CIDADE NO BRASIL 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 Pelas gravações eu acho que o episódio vai ficar mesmo muito gira. Vai haver muita confusão, o diretor vai suportar um bocadinho mal. Vai ser mesmo altamente. Vocês vão gostar imensos. Vai ficar incrível de certeza. Mas quanto mais drama, melhor. A cena que mais gostei de gravar acho que foi a cena da CLAC. Talvez a CLAC, porque era 4 da manhã e fomos para a rua treinar, uma dança, fazer a dança, ensaiarmos. Fomos divertidos. A gente estava com a pica toda e com a energia toda para a banal e o capacete. Olá a todos, bem-vindos à ANTES, estreia da segunda temporada da Escola dos Youtubers. Vamos ver já o primeiro episódio que se chama Tornade Gaming. A escola está em perigo e vamos ter-lhes a salvar. Espero que se divirtam muito a ver este episódio mais do que nós nos divertimos a gravar. Estes são a Concha e o Martim, que ganharam um passatempo do Nickelodeon para assistirem a esta anteestreia exclusiva da segunda temporada da Escola dos Youtubers. Consegui estar com os Youtubers e consegui tirar fotografias com eles. É a melhor série do mundo. E o Nickelodeon tendo a apoiar, claro. Tiveram muita criatividade porque cada episódio teve uma história gira. Gostei muito. Eu também adorei. Gostei muito da parte onde estavam a lavar o carro. Foi muito gira. Toda a gente adorou. Não percas a nova temporada da Escola dos Youtubers e o primeiro episódio do Tornade Gaming no Nickelodeon, na NickPlay e, claro, no YouTube. Game over.